Olha só, a imagem que a gente vai colocar agora chamou a atenção e viralizou nas redes sociais durante a semana. Um caminhão que perde o controle, desgovernado aqui em cima, ele vai arrastar carros, vai cair nessa ribanceira, as pessoas estão ali, ouvem um barulho e começam a sair correndo. Eles estão conversando normalmente aqui encostados nessa picape. E aí o caminhão vem arrastando tudo. Só que tem um detalhe nessa reportagem. Ah, perceba lá em cima, uma cachorra, a Caramelo, que está indo no sentido do acidente. E de repente, você percebe que ela vem correndo e se livra do acidente. Tem detalhes na reportagem que você vai acompanhar agora. Balança. Essa imagem chocou muita gente. Um baita acidente, inclusive. Olha só. Apesar dos estragos, felizmente ninguém se feriu. Ô gente, vai me desculpar. Perdão, Deus. A cena é triste mesmo, lamentável. Mas tem um detalhe aqui que chama tanta atenção e eu estou passando mal de rir nesse vídeo. Vocês repararam que no meio do vucu-vucu, no meio da tragédia, passa um vira-lata, um Caramelo. A gente vai tentar reproduzir a cena, ó. O carro estava assim, né? Tatiel e Madureira, vocês estavam aqui. Você é o primeiro a sair vazado, Madureira? Foi, foi o primeiro. E nem via carreta, eu só vazei por causa do barulho nele. Saiu, ó. É verdade, foi sim. Tatiel, vem cá. Você estava bem aqui. Eu acho que você nem viu a cachorra. Você ouviu o barulho. Eu estava assim, eu estava encostada. Quando eu vi ela vindo, né, na minha direção. Vira pra cá, aqui, ó. Pra cá. Eu só fiz assim, eu ia cair, ia virar meme na internet. Agora, não sei se vocês sabem, mas o vídeo viralizou nas redes sociais. Mas o que mais viralizou mesmo foram os comentários por conta dessa Caramelo, gente. Eu tenho aqui uns comentários, quer ver? Vou mostrar pra vocês. O Caramelo passou a 130 km por hora. Estava quase mesmo, né? E esse doguinho que deu terra pra feijão? Pensei que era o meu pneu. Alguma peça do caminhão, mas não. Era o Caramelo a um milhão. Alguém anotou a plaquinha do doguinho? Caramelo vazou, gente. Nem se passasse ciclista, ele ia se importar. E mais, você não sabe. Me conta. Porque você não viu. Eu te mostro o vídeo. O rapaz estava com a gente, ele correu tanto pra lá. Mais que é doguinho? Mais do que a doguinha, mais do que ela. Ela ainda tentou morder ele, porque ele estava correndo mais rápido do que ela. A gente tem o vídeo pra mostrar ele correndo e ela correndo atrás dele. Eu quero esse vídeo, vamos mostrar. Essa cachorra é o que que ela tem? Não tem nada. E ela é mó preguiçosa. A gente nunca viu ela correr desse tanto. Então ela é conhecida aqui na região? Olha a linha linda, tá linda. Aqui, gente. Pior que ela nem é vira-lata, né? É porque ela passa tão rápido que a gente só vê um caramelo passando. Ela não é vira-lata. E ela tem nome, viu? É a Cintia. A Cintia é famosa aqui na região do Diamante, no Barreiro. Vem cá, Cintia. Mulher, vem cá. Chama ela pra nós. Você é o? Darcy. Darcy, tutor dela. É, eu tô todo dela. Você tem ela há quanto tempo, Darcy? Tem cinco anos que eu tenho ela. Pegou pequenininha? Pequenininha, filhotinho. Eu tô vendo que é um show-show ali, né? Não é vira-lata. Ele não deixa chamada de vira-lata, não. Não, não. Ela é de raça mesmo. Show-show. Vem cá. E ela é terrível. Terrível. Ela só quer saber de ficar na rua aqui. Só fica na rua. Só quer saber de morar na rua. Aí, quando ela sai pra rua, eu saio e fecho o portão. Ela vai lá, arranha o portão. E pra gente abrir o portão pra ela entrar. Ei! Você é bem crequeiro, né? Bonitinha, né, Darcy? Bonitinha. Ainda bem que ela correu, né? Que ela foi esperta. Graças a Deus. Se ela não corresse, a carreta ia pegar ela. Mas foi mais esperta, correu. E ela tava perto do acidente ali mesmo? Tava, ela tava subindo um morro ali e a carreta tava descendo. Aí ela voltou correndo. Por sorte, você tá bem? Tá todo mundo bem? Só danos materiais, né? Nenhuma vida. Graças a Deus. E a Cinti tá aí, né? Pra contar a história. Tá viva aí pra contar a história. E todo mundo tá curtindo. Contaram pro Azaf que ela, na verdade, é o Sonic. Olha lá. É o Sonic. Tão rápida que foi a cachorra fugindo do acidente ali. Todo mundo correu, né, Gardir? E manda um abraço pro Azaf Alcântara, sensacional repórter. Sempre conta os fatos de uma maneira diferenciada. Buscando sobre outros aspectos da notícia, né? Muito legal isso aí. E aí, ó.